Eu não quero Ter amigos Que te afastem Do meu peito Desses que Se aproximam Pra mostrar Nossos defeitos Eu só quero Do meu lado Esse amor Que é tão bonito Se é mentira Para os outros Tanto faz Eu acredito Nesses olhos de lua Corpo mais quente Que o sol Igual um peixe Na rede Cair nos seus braços Mordeu ao sol Olhos de lua Onde fora O prazer Se estou Correndo o perigo Não me importa Eu não ligo Só Você Os seus olhos Têm o brilho Do amor Que eu procuro Tem a luz Tem a luz De mil estrelas Dentro do meu céu Escuro Uma fonte Uma fonte De carinho Minas de brilhante Ouro Onde eu morro No caminho A procura A procura De um tesouro Nesses olhos de lua Corpo mais quente Que o sol Igual um peixe Na rede Cair nos seus braços Mordeu ao sol Olhos de lua Olhos de lua Olhos de lua Onde fora O prazer Se estou Correndo o perigo Não me importa Eu não ligo Só amo você Nesses olhos de lua Corpo mais quente Que o sol Igual um peixe Na rede Cair nos seus braços 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 Olhos de lua Olhos de lua Onde fora O prazer Se estou Correndo o perigo Não me importa Eu não ligo Só amo você Se estou Correndo o perigo Não me importa Eu não ligo Só amo você Olhos de lua Olhos de lua Hoje eu decidi Estou de volta Cara de pau Bato na porta Peço por Deus Deixa eu entrar Abra o coração Abra o coração Mais uma vez Esqueça a minha estupidez Mas por favor Deixa eu entrar Eu sempre fui Eu sempre fui tristeza Na sua vida Sua paixão Mal resolvida Eu fui o pranto Quando chorou Eu sempre fui o bandido Eu sempre fui o bandido Da sua história A dor de cabeça Fora de hora Eu fui o sorriso Que te enganou Você só viveu Você só viveu pra mim Sem razão Não agia assim Fui durão Fui complicado Fiz tudo errado Fiz tudo errado E agora eu venho Aqui bater Na sua porta Por Deus eu juro Eu quero ter Você de volta E agora eu venho Te pedir Me dê uma chance Eu quero te provar Que estou melhor Que antes Eu sempre fui tristeza Na sua vida Sua paixão Mal resolvida Eu fui o pranto Quando chorou Eu sempre fui O bandido Da sua história A dor de cabeça Fora de hora Eu fui o sorriso Que te enganou Você só viveu Pra mim Sem razão Não agia assim Foi durão Fui complicado Fiz tudo errado E agora eu venho Aqui bater Na sua porta O Deus O Deus eu juro Eu quero ter Você de volta E agora eu venho Te pedir Me dê uma chance Eu quero te provar Que estou melhor Que antes E agora eu venho E agora eu venho Te bater Na sua porta Por Deus eu juro Eu quero ter Você de volta E agora eu venho E agora eu venho Te pedir Me dê uma chance Eu quero te provar Que estou melhor Que antes Pez Pólico Seis Amor Seis 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 Maybe I didn't love you Quite as often as I could have Maybe I didn't treat you Quite as good as I should have If I made you feel such a blessing Girl, I'm sorry I was lying But you were always on my mind You were always on my mind Sei que eu estive ausente Quando precisou de mim Eu fui tão inconsequente Insensível te perdi assim Hoje estou consciente que errei De todo o mal que te causei Vim aqui pra te dizer Vim aqui pra te dizer Eu só penso em você Tell me Tell me that your sweet love has died Dá pra mim Uma chance de poder te compensar E te amar Maybe I didn't love you Quite as often as I could have Eu não tenho te amado Tanto quanto poderia amar If I made you feel such a blessing Vem te ao menos perdoar Vim aqui pra te dizer Que eu só penso em você Que eu só penso em você Que machuca a gente Faz enlouquecer Saudade me pegou de jeito Penetrou meu peito E não quero saber Saudade é feito uma navalha Que corta, estraçalha um pobre coração Saudade é coisinha danada Quando mal curada Vira solidão Saudade é canga no pescoço Saudade é um porço Que nunca dá pé Saudade é injeção na dúvida Dói que nem nunca Quando é de mulher Saudade a gente não curte A saudade é chute Naquele lugar Saudade pega que nem ratoeira Saudade dói mais Que espinho de joão Saudade é matadeira Bandida é arteira Saudade é macoseira Gostosa de coçar A saudade é tudo isso É feito canaprício E muda pra danar Saudade é matadeira Bandida é arteira Saudade é macoseira Gostosa de coçar A saudade é uma doença O sintoma é a carência E o remédio é se amar Saudade é canga no pescoço Saudade é um porço Que nunca dá pé Saudade é injeção na nuvida Dói que nem nunca Quando é de mulher Saudade a gente não curte A saudade é chute Naquele lugar Saudade pega que nem ratoeira Saudade dói mais Que espinho de joão Saudade é matadeira Bandida é arteira Saudade é macoseira Gostosa de coçar A saudade é tudo isso É feito canaprício E gruda pra danar Saudade é matadeira Bandida é arteira Saudade é macoseira Gostosa de coçar A saudade é uma doença O sintoma é carência E o remédio é se amar Saudade é matadeira Bandida é arteira Saudade é macoseira Gostosa de coçar A saudade é tudo isso É feito carrapicho E gruda pra danar Saudade é matadeira Bandida é arteira Saudade é macoseira Gostosa de coçar A saudade é uma doença O sintoma é a carência E o remédio é se amar Quando acordei pela manhã Senti o perfume que há muito, muito tempo não sentia Olhei depressa ao meu redor E apalpei o seu lugar Em nossa cama tão vazia Eu que cheguei de um sono bom Chorei ao ver tudo acabado Tanto amor, tanta doçura Mas o perfume era real E acreditei estar ali Sua presença de ternura E de repente vi Você sair com a toalha no seu corpo E se agarrar em mim Como nos velhos tempos de amor tão loucos Nada mais sei de nós Porque morremos abraçados nos desejos Na doação total Perdidos na loucura desses beijos A tarde nos surpreendeu E no delírio do desejo Nem um pouco mais dormimos Porque o amor pedia bis E outra vez nos abraçamos Tudo de novo repetimos E neste fogo da paixão Vivemos vinte e quatro horas Sem sair de nossa alcova Este prazer nunca parou Porque o nosso grande amor Todos os dias se renova E de repente vi Você sair com a toalha no seu corpo E se agarrar em mim Como nos velhos tempos de amor tão loucos Nada mais sei de nós Porque morremos abraçados nos desejos Na doação total Perdidos na loucura desses beijos Eu gostaria que você Que esse jogo de amor pode se transformar em um vício bandido Que vai te arrancar tudo, te deixa perdido com ressentimentos Em um ciclo vicioso que briga desfechos e revira voltas Acho melhor perder um pedaço da vida do que a vida inteira Isso eu garanto, já assisti esse filme que sempre termina com choro gemido Sinto muito, mas esse clichê repetido não rola comigo Acho melhor perder, qual partido perder você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, somos água e fogo Em parte combinamos, sem nada em comum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai fora de tudo, bagunça minha calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em revira voltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos de nos beijar agora Acho melhor perder, qual partido perder você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, somos água e fogo Em parte combinamos, sem nada em comum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai fora de tudo, bagunça minha calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em revira voltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos de nos beijar agora Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai fora de tudo, bagunça minha calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em revira voltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos de nos beijar agora Já se vai mais de uma semana sem você E eu aqui lutando pra esquecer Tentando enganar meu coração Entre nós, tudo se tornou um caso sério E por fim foi terminar em adultério Que muita gente chama de traição Aqui todas as paredes são azuis Aquela mesma cor que escolhemos Tudo ainda está do mesmo jeito Apenas seu amor que hoje é menos Resta uma saudade sem igual Uma assa de cigarro em caracol O gosto do seu corpo está na boca Seu cheiro ainda está no meu lençol Olha que espécie de amor você me deu Olha que espécie de amor você me deu Me fez gostar assim me esquecer Me fez acreditar sem merecer Olha que pintamos de azul nossas paredes Deixou minha esperança toda vez Depois tirou a cor do meu viver Aqui todas as paredes são azuis Aqui todas as paredes são azuis Aquela mesma cor que escolhemos Tudo ainda está do mesmo jeito Apenas seu amor que hoje é menos Resta uma saudade sem igual Uma assa de cigarro em caracol O gosto do seu corpo está na boca Seu cheiro ainda está no meu lençol Resta uma saudade sem igual Resta uma saudade sem igual